E olha só, esses irmãos e irmãs que estão aqui vão rezar conosco agora a consagração ao Divino Pai Eterno Nesse dia, encerrando o nosso programa com as bênçãos do Bom Jesus Vamos pedir a bênção sobre nós Nós pedimos ao Pai Eterno a sua bênção Sua bênção e proteção É de todo o coração que vos pedimos Sua bênção e proteção Rezemos para todas as famílias Sua bênção Sua bênção e proteção Para todas as famílias Sua bênção Sua bênção e proteção Vamos rezar juntos Divino Pai Eterno Aqui estamos para prestar-vos Nós cremos em vós, Pai Eterno Nosso Pai e nosso Criador Confiamos em vossa bondade e poder Queremos amar-vos sempre Cumprindo os vossos mandamentos E servindo-vos, Pai Eterno E servindo ao vosso Filho Jesus Nossas famílios, Pai Eterno a sua bênção, Pai Eterno a sua bênção Nossos trabalhos Para que sejam fecundos com a vossa bênção Divino, Pai Eterno a sua bênção, Pai Eterno a sua bênção Vindo, Pai Eterno a sua bênção, Pai Eterno a sua bênção Viva o bom Jesus da Lapa Viva Viva Nossa Senhora da Soledade Viva E viva os Romeiros Viva Viva